Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e é o seguinte, eu trouxe o vídeo para vocês sobre quem tem direito e quem vai aí de fato receber o lucro do FGTS, que foi informado no último dia 25 que o fundo de garantia vai pagar aí lucro referente ao ano de 2022 aos trabalhadores. Então como ficou bastante dúvidas, eu vou refazer esse vídeo aqui com mais informações para vocês. Então olha só, informação do site Poder360, saiba quem tem direito e quanto vai receber de lucro do FGTS. Mais de 12 bilhões serão distribuídos a trabalhadores com contas vinculadas ao fundo, o valor correspondente a 99% do lucro de 2022. Olha só, nesta terça-feira, dia 25, o Conselho Curador do FGTS informou a distribuição de 12 bilhões aos trabalhadores com contas vinculadas ao fundo. O valor corresponde a 99% do lucro obtido em 2022. A distribuição tem o objetivo de elevar a rentabilidade das contas vinculadas ao trabalhador. Segundo o governo federal, 80 bilhões de trabalhadores irão receber uma parte deste lucro. Então agora pessoal, todas as informações que vocês precisam saber a respeito desta distribuição de lucro do FGTS. Quem pode receber esse dinheiro? Todas as pessoas que tinham algum saldo em contas vinculadas no FGTS em 31 de dezembro de 2022. Os que passaram a ter contas somente em janeiro de 2023, por exemplo, não receberão. Como que você faz para ver então se tinha saldo no FGTS em dezembro de 2022? Você vai entrar lá no seu FGTS, no aplicativo, vai colocar no seu CPF a sua senha do gov.br e vai lá no seu último emprego e vai entrar em dezembro, vai buscar as datas em dezembro e vai verificar se você tinha saldo em dezembro. Se você tinha saldo em dezembro, você tem direito a receber. Tenho mais de uma conta vinculada ao FGTS, vou receber em todas elas? Sim, o trabalhador que tiver mais de uma conta vinculada com o saldo em dezembro de 2022 receberá o valor proporcional em todas essas contas. O repasse será feito por conta e não por pessoa. E quanto que você vai receber? O repasse será feito de forma proporcional ao saldo disponível na conta em 31 de dezembro. Para saber quanto irá receber, multiplique seu saldo pelo número 0.02461, que é o índice da distribuição de 2023. Então você vai entrar lá na sua conta, vai verificar lá no extrato. Dezembro de 2022, se tiver um saldo lá, qualquer valor que tiver, você vai multiplicar por esse número aqui, que é o índice para fazer quanto que você vai receber. Aqui alguns exemplos, você vai entrar lá em dezembro de 2022, se tinha saldo, como que você vai fazer? Por exemplo, o saldo de R$1.000, você entrou lá e tinha R$1.000 em dezembro de 2022 da sua conta. Vai multiplicar R$1.000 por 0,02461,511, vai dar esse valor. Este é o valor que você vai receber. Se você tinha R$2.000, você vai receber R$49,00. Se você tinha R$10.000 de saldo em dezembro de 2022, você vai receber R$246,00. E o que é preciso fazer para receber? Nada. De acordo com o governo federal, uma resolução sobre o tema deve ser publicada hoje, quarta-feira. E depois disso, a Caixa Econômica Federal começará a fazer os depósitos sem que o trabalhador precise fazer nada. E quando que vai receber? Todos os depósitos serão realizados até 31 de agosto. Pessoal, não é todo mundo que vai conseguir sacar esse valor. Se você tinha saldo em dezembro de 2022, você vai receber esse valor. Mas quem que vai poder sacar? O saque é permitido somente em casos específicos previstos em lei. São eles, demissão por justa causa, compra da casa própria, saque aniversário, aposentadoria, caso de doença grave, calamidade pública. Quando há 3 anos consecutivos sem o emprego na carteira de trabalho, falecimento do titular e titular com mais de 70 anos. Esses são os casos que você vai poder sacar o valor. O que eu recomendo para quem quer sacar o valor que já tinha, mais esse valor que vai cair referente ao lucro do FGTS? Eu recomendo que vocês façam o saque, a antecipação do FGTS. Assim vocês conseguem sacar todo o valor e também esse valor que vai cair até o dia 31 de dezembro. Quem quer fazer o saque, eu vou deixar o link da financeira de confiança no primeiro comentário fixado para que vocês possam fazer a antecipação do FGTS. E como consultar o saldo? A consulta pode ser feita por meio do aplicativo do telefone celular, como eu já disse. Você vai entrar lá no seu aplicativo do FGTS, colocar o seu senha, seu CPF e sua senha do gov.br. Vai no seu último trabalho, tá certo? Para você ver o extrato e vai lá em dezembro de 2022. Se você tem saldo, você vai receber aí essa participação desse lucro aí referente ao FGTS, tá certo? Creio que nesse vídeo tudo ficou bem explicado, tá certo pessoal? E qualquer dúvida deixe na descrição, mas creio que agora com essa explicação vocês não terão mais dúvidas, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas porque todos os trabalhadores vão receber. E até o nosso próximo vídeo.